Bem-vindos ao Play The Game! Aqui é o Pino de Conjunto com o pessoal do Shinreview e vamos continuar jogando aqui no rumo de Avengers 3 X2. Vamos lá que agora vamos para a reta final do jogo. Que agora começam as partes mais cobreiras. Eu não lembro se eu... O que eu estava segurando? Era para esse daqui ou era para esse daqui? Era para esse daqui. Vamos esperar um pouquinho. Vamos lá. Tem uma parte chata aqui. Eu vou apelar mesmo na parte de vida e não quero nem saber. Eu vou apelar mesmo na parte de vida e não quero nem saber. Eu vou apelar sim. Eu vou apelar sim. Esse doendo a 100. Vamos tomar... A Kairis é muito chata. Parece que está nem meio chata. É o que eu vou apelar mesmo. Vou apelar mesmo. Então, eu vou apelar mesmo. Eu posso apelar mesmo. Então, eu vou apelar mesmo. Eu vou apelar mesmo. Próximo anotação, porque estou saindo. Eu vou apelar mesmo. Eu vou apelar mesmo. Esta é uma parte que eu souberia. Eu faço uma vez que fazer que nem quando eu tento fazer o speed run na primeira vez. Eu faço uma vez que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. O que é isso? É isso aí. Agora tá ruim. Ah, é o outro tá aqui. Esqueci o confessor pegar ele. Ah tá, é com o... Ah tá, é isso aí. Ah tá, é isso aí. Que cheiroz. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí? Ah, é isso aí. 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 Ah... Ah, é isso aí. Ah... E aí O que é isso? E aí E agora? Eu já sei disso, que vocês não entenderam essa surpresa de novo. Tá ótimo. Mais um mil. Mais um pouquinho, já dá pra pegar o que eu tô querendo pegar, que gasta menos energia das armas. Essa é a parte da frente. Então, vamos lá, Akira. Ah, eu vou entrar. E aí, você... Where você deu o quê? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sou uma mulher, ela é... Sua mulher... Sua mulher... Eu... Sua mulher... Eu... Eu sei... Não precisa falar isso, Nelly! É... Isso... O que é isso? Não é isso. Para dizer que ele vai ser uma janela... Para mais uma vez destruirá-lo! Não! Poxo Barria! É uma guerra! Vamos lá! Bom, vamos lá. Eu acho que ele chama cada um dos chefes e eu tenho que usar a fraqueza deles. Eu acho que ele é um dos chefes e eu acho que ele é um dos chefes e eu acho que ele é um dos chefes. Eu acho que ele é um dos chefes e eu acho que ele é um dos chefes. É que se você não acerta todos eles, ou pelo menos um, enche a tela toda do ataque. O que é isso? Você não está em outros, né? Não diga que você não diga! Não se preocupe... Eu... 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 Nel! Nel-chan! Eu... Gostei... E... Você sabe o que eu fiz? Eu de novo eu. Eu... 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 Acura, eu vou te ajudar a tecer com a Nel e a você, e a Nel e a você, e a Nel e a você. É isso, é isso, Nel, eu vou te pedir. Eu vou te ajudar com a Nel e a você. Entendi. Entendido Estamos em frente. Vou enviar para a espalda de espalda? Nuru... O seu coração... Eu me levarei. Por um pouquinho que não vale para pegar o que eu quero. Ah, tudo bem. Calma, a próxima missão também não tem. Emblema. Embleminha, a próxima também não. A espalda de espalda. O computador Maza... Parece que está aqui o Tó. Mas... O que é que está em cima do Tó? Eu não sei o que você está pensando... Mas... A espalda de espalda... Eu... Um... Mas... Um... 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 E aí Ainda não é? Arrmageddon da lente Como tá no... Beleza, esse caldo da Sumazena tava lascado, não dá pra fazer isso dele não. Aqui... Aqui... ...ずいぶんと...きれいな場所ですよね... ...私たちは...持ち場を離れて... ...召集されるなんて... ...初めてですよ... ...侵入者さん... ...マザーを残らせちゃ... ...めー... ...ですよ... ...ふん! ... 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 Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa parte da vez eu não tava esperando. Não, 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 não. Você não sabe se eu fiz esse burrasco facinho. Eu ainda consegui na primeira vez, mas tipo, muito na sorte. Tá ótimo. Deve eu pegar o negócio que tá ficando aqui, pronto, e liberou todas as músicas, na sorte, então vamos lá. Tchau. Tchau. E aí E aí Vamos lá Não vai mudar outra coisa E aí 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 Hum... Se você quiser, se você quiser, eu posso te dar um caminho para você. Eu posso te dar um nome para você. Eu posso te dar um nome para você. Eu não sei se você. Você não pode ter um jogo de controle da AI. Você não pode ter um nome para você. Não se torne a você, mas não se torne a uma espécie de coragem. O que é o que é o caminho? O que é o caminho? Agora, eu vou te dar um caminho de todo o seu caminho. Tchau. Vária, o que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Um detalhe aqui Ah, eu acho que não ia terminar com a mangueira sem essa E os carros de um homem perto de nós. É um homem que arra pode ser privado pela minha alma. Você pode ser sem o espaço. Você vai estar dentro do mundo. Você vai estar dentro do mundo. Você vai ter o mundo. Você vai estar dentro do mundo. Não! Você vai estar dentro do mundo mesmo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que? O que é? 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 O que é?